O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro depôs por mais de nove horas na Polícia Federal em Brasília. Fontes da Polícia Federal dizem que ele corroborou as informações dadas pelo ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e também respondeu sobre as joias sauditas e o cartão de vacina de Bolsonaro. O depoimento que começou ontem à tarde terminou nesta madrugada. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi ouvido apenas como colaborador no inquérito que investiga a participação do ex-presidente, ex-ministros e militares numa tentativa de golpe de Estado. Foi o quarto depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal após fechar acordo de delação premiada. Sempre que requisitado, ele deve dar novas informações para não perder os benefícios do acordo. Neste caso, ele foi ouvido para esclarecer declarações do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, que afirmou ter visto duas versões de minutas golpistas, mas teria resistido ao plano. O caso está sob sigilo.